Não sou de ficar mais de uma semana Sem amor, sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrepentido Porque não falei de se ouvir das frases de amor Que não falei nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Próximo bem! Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrepentido Porque não falei de se ouvir das frases de amor Que não falei nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor E sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Onde é que vem? Obrigado! Valeu!